Então gente, vamos lá para o replantio, né? Olha aqui o nosso replantio, vamos fazer agora, né? Olha, já está hidratada, né? Já passou o tempo dela se hidratar aqui, né? Agora vamos fazer o replantio, certo? Olhem, gente, vamos lá, né? Gente, eu estou fazendo aqui fora, porque ali onde eu faço, daqui a pouco está ficando de noite, aí escurece muito rápido, tá? Olha, vamos lá para o nosso replantio, certo? Deixar ele aqui, vou pôr um pouco de carvão aqui, só um pouco, não precisa muito não, só mesmo para colocar o, para entupir aqui, para fazer a drenagem, tá gente? Gente, meu substrato vocês já sabem, eu já falei aí várias vezes sobre o meu substrato, né? Então, é só qualquer coisa, vocês vão aí nos meus vídeos, vocês vão ver esse substrato aqui maravilhoso para rosa do deserto, tá? Gente, eu estou muito feliz, porque estou replantando as minhas bichinhas, aqui, ó, que tem pau podre e esse substrato, ó, como que ele é drenou, drenante, né? Aqui, fofinho ele, tá gente? Vamos lá, vamos plantar, vamos plantar a L14, né gente? Vamos lá, vou dar mais um buracinho aqui, que eu não vou deixar muito ela com o caldex para fora, vou deixar muito não, porque ela tem que... Quando ela pegar um pouco, aí eu vou deixar ela ficar bem firme, depois eu dou uma limpada nas raízes delas, essas fininhas aqui ficarem para fora Gente, uma dica aí para vocês, quando vocês forem plantar a rosa do deserto, vocês nunca deixem todas as raízes de fora, tá? Deixa só um pouco, se você quiser subir o caldex dela Mas, assim, quando a gente chega com elas logo para replantar, é bom não deixar muito o caldex para fora não, tá? Porque elas precisam de se firmar primeiro, né? Pelo menos as minhas, as minhas chegaram, chegaram já há mais de 20 dias no correio, eles andando, né? Então, elas estão um pouco sofridas, né? Então, a gente tem que hidratar primeiro as raízes delas Aqui, ó, esse daqui é o poderoso super fosfato simples Uma colher mais ou menos, eu coloco uma colher aqui Aqui tem mais de 3 litros de substrato, tá? Mas eu coloco só uma colher Segundo o que eu pesquiso aí, que eu fico observando aí, os companheiros Eles colocam uma colher e um litro de super fosfato simples Mas eu coloco assim a olho mesmo Eu não observo muito assim, fico observando muito E também, gente, vocês tem que observar a região, tá? Eu falo muito sobre esse substrato aqui Que ele é bastante adrenante e tal Mas, só que o meu, ele tem muito pau podre, né? Ele tem pau podre, então ele conserva um pouco mais úmido até Mas tem lugar aí que é frio Que não pode deixar o substrato muito Muito molhado não, tá, gente? Eu, aqui o meu substrato, ele é Eu faço de acordo com a minha região, tá? Que é quente Então, eu coloco pau podre, palha de arroz, né? Carbonizada e também palha de arroz Decomposta Porque aí ela demora mais Ele demora mais pra Pra secar, tá, gente? Agora aqui tá L14 Olha que linda, gente Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó Você tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó É... Vou dar uma dica aqui de De adubo orgânico É... Casca de ar É... A casca... O pó da casca do ovo É... A torta de mamona, tá? E... Torta de mamona Casca do ovo O pó da casca do ovo E a farinha de osso, tá? E aqui, ó Não sei se vocês vão ver aqui Ó Porque é isso aqui É... Caroço de abacate ralado E seco, ó Tá tão sequinho Que tá esfarelando, ó Eu ponho pra secar Tá? Eu deixo ele ficar bem sequinho Aí eu coloco Ele é muito bom Também Pra floração, né? Vocês podem pesquisar aí, gente É... Pra que que serve A casca do abacate Do... Do caroço de abacate Eu coloco também Junto da... Dos adubos Do adubo orgânico Tá? É... Deixando bem claro pra vocês Que Que a minha torta de mamona Ela tá decomposta Ela se decompôs Todinha Aí depois foi que eu Que eu passei no liquidificador Quer dizer Essa aqui eu passei no pilão, tá? Essa que eu fiz aqui Fizei no pilão E peneirei Olha, ó Aqui, viu, gente? Tá aqui Vou botar ela pra cá E depois eu mostro pra vocês Depois eu mostro tudo Tudo Todas elas Bem Plantadinhas Todas plantadas pra vocês Esses vasos aqui Eu tô aproveitando, né? Depois Hoje eu não tive tempo De dar uma pintada neles Mas depois eu vou Dar uma pintada neles É que as rosas já estão Já estão Muito desidratadas Ficou muito tempo Dentro da Dentro da caixa Então ela se desidratou E eu E era pra mim ter Pintado os vasos Mas não deu tempo De eu pintar Por isso que eu já tô Plantando elas Aí depois eu pinto Então, gente Continuando aqui, né? Mostrar pra vocês Dentro da hora que chegou Até o replantio Mostrar pra vocês E ter o maior prazer De fazer esse vídeo Porque Eu me alegro muito Quando Minhas plantinhas chegam E eu tenho o prazer De De passar essa Essa alegria pra vocês, tá? Vamos lá Acho que foi mais de Vou pôr mais um pouquinho Aqui Porque Eu não quero pôr a manta Em cima não Da raiz Tá? A raiz em cima do Do adubo não Vamos lá Vamos plantar Essa lindona aqui É a veneta Veneta Aqui, gente Depois eu vou Quando eu Eu vou mandar esse vídeo Eu vou colocar as fotos Delas tudinho Pra vocês verem, tá? É isso aí, gente Vocês que gostam de planta De De vídeo de replantio Vamos lá, né? Tem gente que não gosta de vídeo Muito grande Mas Eu Eu gosto Se é pra mim Pra me aprender Alguma coisa, né? Então Se alguém Ainda não Não sabe como que planta Sua rosa Replanta Sua rosa do deserto Quando chega do correio Como hidrata, né? Então Esse vídeo é perfeito Pra você, tá? Vamos lá Depois eu vou Aguar elas Bem aguadinhas Pra elas Hidratar Mais ainda, né? Vamos lá Nosso adubo Nosso adubo orgânico Colocar aqui Pra vocês verem Que eu coloco aqui, ó Depois eu cubro Tá? A adubo orgânico Não tem problema Assim você colocar assim, não, tá? Então não pode colocar muito Aqui no Na raiz Pra não correr o risco de 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 queimar as raiz Por causa da torta da mamona Tá bom? Você Você abre uma valinha Assim do lado E coloca Gente, eu quero falar pra vocês Sobre Roxonilha de raiz É A Segundo eu pesquisei aí A torta de mamona No substrato Ela evita Tá? Olha aqui Aqui mais uma, né? Olha Tá? L14 Põe aqui A torta de mamona Ela evita A torta de mamona A torta de mamona Gente Ela evita É A colchonilha de raiz Ok? Vamos aqui Pra mais uma Pra mais uma Rosa Plantar Plantar Mais uma Gente, eu vou replantar mais só essa com vocês Aí as outras Vai ser o mesmo processo Tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Porque já tem o vídeo aí do De quando nós abrimos a caixa, né? Depois o vídeo de nós colocando elas pra hidratar E E agora o vídeo do replantio Tá? Pra não ficar muito grande O vídeo Vamos plantar só essas três Porque as outras É o mesmo processo Tá? Vamos plantar Essa aqui é a Ah, esse aqui é o brinde É o brinde Que ela mandou pra mim Tá? Colônia grade Mandou pra mim Um brinde Vamos lá Gente, aqui, ó Com Com a cinza Né? Aqui no No substrato Ela evita também De De apodrecer as raiz Por causa do Do cupim Tá bom? O cupim Ele evita Ó A A cinza Ela evita De dar Cupim Tá ok, gente? Cupim E também A coxonilha, tá? Vou pôr ela logo aqui, ó Vou pôr ela logo aqui Depois eu ponho mais um pouco de terra Pra não ter que cavar Né? Agora Vou apanhar mais um pouco de substrato aqui Gente, a terra é tão fofa Que ela fica, ó Mas é só apertar, tá? Você aperta aqui, ó Prontinho, tá, gente? Prontinho Eu só vou plantar aqui com vocês Essas duas pequenininhas, tá? Aí Aí as outras eu vou plantar As outras eu vou plantar daqui E eu vou plantar sem estar filmando Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Tá? Vamos aqui Aqui, ó Vou ver aqui Deixa eu ver Essa daqui E aqui, tá? Vou plantar essa daqui, tá? Essa daqui, ó Essa aqui foi mais um brinde que ela me deu Que a Apolônia me deu Depois eu vou escrever aqui Olhem como aí está, ó Vou escrever que foi brinde, né? Pra eu poder ficar sabendo Que aqui foi um brinde Se não mistura com as outras lá Eu não vou saber quem é quem Uma aqui Eu faço assim, gente Dá certo, tá? Olha Esse aqui é um brinde Eu não sei a cor que é ele, né? Qual que Que cor que é essa rosa aqui Agora Daqui Uns Cinco, seis meses É que a gente vai descobrir Que flor que é Né? Ó Deixa eu ver se essa aqui Cabe aqui dentro Esse aqui não vai caber Vou pôr ele aqui dentro Eu vi o pessoal falando aí Que Nos vídeos aí Que a gente tem que plantar Arroz do deserto No vaso bem acostadinho Mas Eu não consigo muito não Porque na hora de aguar É a O substrato Sai tudo pra fora Quando a gente planta ela Num Num recipiente Muito Muito pequeno Plantar esse daqui São os dois mais pequenos Agora ficou três Né? Pra mim plantar Aí eu vou plantar depois Tá? Porque Senão o vídeo vai ficar muito grande Vai ficar muito comprido Esse vídeo Vamos lá Assim agora Agora sim Como eu tava dizendo pra vocês Eu não gosto De plantar num substrato Num Num balde muito pequenininho Porque os bichinhos ficam Sufocados E a gente quando vai aguar Jogar água É substrato pra tudo Encontelado E não molha direito Tá, gente? Maravilha, né? Tô feliz demais Minhas bichinhas que vêm Que já estavam ansiosas Pra que elas chegassem Aqui, ó Assim, sim Agora aqui Se tiver Se tiver Secando muito rápido Porque esse substrato Ele é muito drenante Aí eu vou Ponhar uns Umas pedrinhas por cima Prontinho, né, gente? Tá aqui, ó Tá aí Agora eu vou arrumar aqui, tá? E vou mostrar pra vocês Tá aqui, ó As minhas As minhas rosas, né? Que nós plantamos Que nós replantamos, né? Tá aqui, olha Essa aqui foi o brinde Essa aqui é o brinde Essa aqui é a Ferrari Olhem Olhem o tamanho do enxerto Aí tem essa aqui, ó Essa aqui É a mestiça Olha o tamanho Veio adulto, né? O tamanho do enxerto Essa aqui L14 Olha o tamanho do enxerto Se quiser fazer Enxerto, né? Tem bastante material Esse aqui É a Veneta Olha o tamanho Olha o tamanho dela, ó Tem bastante material também Se quiser fazer enxerto, né? Essa Veneta aqui Tem essa aqui Que é a Essa aqui é um brinde Foi um brinde que ela mandou pra mim Olha o tamanho Tem essa aqui É a luna Essa luna aqui é linda, gente Maravilhosa Essa aqui é a Radiant Star Olha, em Radiant Star Então tá aí, gente Só tenho que agradecer a Deus Tô muito feliz pela minha Pela minha nova aquisição, né? Que Deus abençoe Todos vocês aí Deixa um joinha aí no meu vídeo Pra ajudar o canal, tá bom? E que Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti